A Cadeira está na direitinha Onde ele estava? Quem morreu? Onde ele estava? Nossa... Bruto! Cê é louco! ... ... ... ... ... Aliás, eliminar as forças inimigas. Tem um refém aqui, ó. Refém não, não. Deroubei ele. Fiz a cobertura! Fiz a carregar! Nossa, caguei. Ah, não, não. Calma aí. Ih, esse cara morreu. Esta é um agente das forças aliadas. Processa. Tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí? Se inscreva no canal. E aí? 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 E aí?